Sentindo saudade dos tempos de piada Devejo-se afogar na mágoa Reprisei os tempos que eu era guri Fui ver a tapera onde eu morava Nada mais existe do que lá deixei Na tima uva que a gente sombrava Só troncos caídos no chão encontrei O velho cerro torpado em asfalto Subi por ele e parei lá no alto E de tantas saudades eu até chorei Onde há saudade e existe o amor Meu berço saudoso te trago na mente Pedaço de chão desse trovador Aí foi plantado palo uma semente Adeus vizinhos, parentes e amigos Quando há saudades do meu velho abrigo Me apertar no peito eu volto novamente Onde há saudades do meu velho abrigo Onde há saudades do meu velho abrigo Onde há saudades do meu velho abrigo Como por tu minha razão